Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 100 dólares aqui no site E isso daqui mano, é uma grana muito boa e muito alta, dá pra abrir muitas caixinhas aqui no OCSGO.net Rapaziada, vamos que vamos, que hoje é dia de abertura de caixas aqui no site, mulher quarto E bom rapaziada, o que eu vou fazer hoje mano, abri caixinhas circulares, mas eu quero dar uma olhada rapaziada No precinho da Bitcoin, Bitcoin tá 4 dólares mano, acho que eu vou abrir algumas Bitcoins nesse vídeo aqui Fechou rapaziada, a Bitcoin é muito interessante, então vamos que vamos Mas também rapaziada, eu vou abrir algumas caixas regulares, fechou rapaziada Porque a Bitcoin é uma caixa muito irregular, fechou? Então vamos que vamos E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no OCSGO.net Depois clica aqui no verdinho, e aí em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos a conta, que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA ele é de uso ilimitado, você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser Que em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E se você utilizar o código NINJA, preencha o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber uma skin de brinde Se você depositar de 1 a 2 dólares, você ganha um brinde de 5 reais, que no caso é uma Glock Gavião de Guerra Se você depositar de 2 a 10 dólares, você ganha um brinde de 8 reais, que no caso é uma K47 Porte de Elite Se você depositar de 10 a 40 dólares, você ganha um brinde de 15 reais, que no caso é uma WPATEL E se você depositar acima de 40 dólares, você ganha um brinde de 25 reais, que no caso é uma WPWARMGOD E lembrando, é permitido apenas 2 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha, fechou? Então dá uma passada na minha live, rapaziada Mano, lembrando mais uma vez, apenas os 400 primeiros formulários vão receber o brinde, fechou rapaziada? Então vamo que vamo, os brindes desse mês de outubro estão simplesmente sensacionais Então vamo que vamo Então vamo que vamo, rapaziada Vão abrir caixinha regular primeiramente Vou abrir uma caixinha Classfield Depois eu vou partir pra Bitcoin Vão ver se tem alguma coisa interessante na caixinha Bitcoin pra gente Obviamente uma caixinha muito irregular Mas vamo ver né, mulher coat Opa! Uma Dragon King, mano Mano, abrir caixinha regular é a melhor coisa Excelente demais, rapaziada Profit logo de cara, tá muito bom Vamo partir pra caixa Bitcoin, rapaziada Vamo partir pra caixa Bitcoin, mulher coat 4 dólares Eu vou abrir 4 logo de cara, mulher coat Vamo que vamo, rapaziada Eu vou gastar até uns 40 dólares eu vou abrir de Bitcoin, fechou? Mano, vou abrir tudo que é uma caixa muito irregular Tomara que venha um Profit logo de cara aí pra gente Vieram 2 ZWP Pode até pagar, rapaziada Pode até vir um estado maneiro nessa ZWP Aí deu 16 dólares Beleza, até que não foi tão ruim não, né, rapaziada Foi bom até Vou abrir mais 4, rapaziada Vou ser um total de umas 12 aberturas Da caixinha Bitcoin, fechou, mulher coat Opa! Agora vi uma Golden King A Golden King Pode vir em cara, mano Deu 8 dólares Deu 15 Mas até agora não veio um Profit pra gente, rapaziada Vou abrir mais 4, mulher coat Eu acho que eu vou abrir mais 4, mano Modo rápido, rapaziada Será que uma coisa boa em modo rápido? Opa! Uma Reprevist, mano Nice, mano Pode vir em cara pra caramba, velho Dezesse Ai, se mandou 20 Agora sim, rapaziada Vou abrir mais 4 em modo rápido Agora deu 12 dólares Beleza Tem 21 dólares aqui de saldo Eu vou tentar ir pra 30, rapaziada Eu vou tentar ir pra 30 Pra uma AK47 Redline Vou dar meu all-in aqui De 68% do chance Tomara que venha, mulher coat Nossa, não veio, rapaziada Mas beleza, mano O que eu tenho aqui no meu inventário, rapaziada Eu vou vender isso aqui Tudo, fechou? Bom, mano Eu tô com quase 80 dólares, rapaziada Se a gente ganhasse aquela Redline A gente ficaria no Profit, fechou? Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada Como a Bitcoin deu bom, rapaziada Eu vou abrir mais um pouquinho dela, fechou, mano Eu vou abrir mais 4 em modo rápido, rapaziada É, deu 2 dólares Vou abrir mais 4 pra gente conseguir uma recuperada 25 dólares Agora sim foi boa E vou vir aqui nos Upgrades Aqui no CSGO.net Vou selecionar aqui mais quem de 60 dólares Aqui no site O que que tem de interessante com 60 dólares Vamos dar uma olhada, velho Mano, tem aqui uma WP Redline, rapaziada Eu vou tentar justamente pra ela Só que eu não vou tentar 68% não, mano Eu vou tentar em torno de 35% Não, 30, 40, 40 Tá aqui 42% de chance Vamos que vamos Opa Nossa, quase deu bom, rapaziada A gente não pode perder tanta grana, velho Vamos tentar agora, sei lá Essa Casey Harned aqui Vou dar o meu win nessa Casey Harned, rapaziada Vamos ver Veio Beleza, 58 dólares Excelente, mas Vou vender essa Casey Harned Tudo que tem no meu inventário Vamos que vamos, rapaziada A gente conseguiu ter um Profit da hora, rapaziada Tivemos um Profit muito bom Tô com quase 100 dólares novamente Vou vir aqui nos Upgrades, rapaziada Vou selecionar aqui uma skin de 100 dólares, rapaziada Vou selecionar uma skin de 100 dólares Uma Gut Marble Feed, mano Vamos ver, rapaziada Será que consigo essa Gutzinha? 68%? Ai, vamos que vamos, rapaziada Vamos ver Opa Deu bom, mulher 4 Já garanti uma skin de quase 100 dólares Ainda sobrou quase 15 dólares pra mim ali de saldo E eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou abrir Bitcoin, rapaziada Vou abrir Bitcoin Duas Bitcoinzinhas, mulher 4 Só precisar vir uns 3 dólares nessa Bitcoin, mano Se não vir 3 dólares Ai, mulher 4 vai perder muita grana Fechou, mano Nossa, mano Que Profit absurdo na Bitcoin, molecote Deu bom pra caramba 35 dólares Valeu a pena demais abrir a Bitcoin Sobrou 4 dólares aqui no site Vou colocar isso aqui no Upgrade Sei lá, mano Vou botar de 4 pra 40 dólares, rapaziada Que Profit absurdo na Bitcoin Também deu bom, mano Conseguimos uma Gutzinha A Marble Fade Deu excelente Vamos aqui, vamos 10% chance com uma Glock Blood Queen, rapaziada Vamos ver Vamos ver Parou perto ali dos quase 50% Excelente demais E deu bom pra caramba, rapaziada Excelente demais, mulher 4 Mano, nesse vídeo aqui Vou sortear pra vocês Um skin de 25 reais Fechou, mano? Então deixa o comentário da hora Sobre esse vídeo aqui nos comentários Fechou, rapaziada? Com o seu trade link do lado Deixa aquele like Zona o vídeo se possível E verifica se você já é inscrito do canal Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos, moleque 4 E, mano, se você está procurando Algum skin de CSGO Pra comprar pro Cimentar, mano Dá uma passada na minha loja Rapaziada Ninjaskins.com.br Mano A loja Com o melhor preço do mercado E pode comparar Fechou, rapaziada? Mano, vale muito a pena Você comprar skin Lá na minha loja Tem diversas facas, rapaziada Diversas skins E, mano, vale muito a pena Rapaziada Se você está procurando Algum skin de CSGO Pra comprar, velho Dá uma passada na minha loja Rapaziada Ninja O quão mais barato é a sua loja Comparado às outras lojas Mano, vou dar um exemplo aqui Rapaziada Essa Gate Dobler Que está 500 reais Na minha loja Em outras lojas Ela está 550 590 reais Porque essa Gatezinha Deu uma valorizada Muito boa Fechou? Então, mano Em outras lojas Está por volta dos 590 reais 600 reais Essa Gatezinha Algumas lojas Você consegue achar Até 550 Na minha loja Está 500 reais Fechou, rapaziada? Mano, excelente demais E tem diversas outras facas Fechou, moleque 4 Mano, você clicando aqui Em loja, rapaziada Você vê as outras skins Que tem na minha loja Desde skins baratinhas Até facas Extremamente caras Fechou, rapaziada? Então, mano Dá uma passada na minha loja Se você está procurando Algum skin de CSGO Para comprar Para o seu inventário Fechou, rapaziada? Mano, excelente demais Fechou, rapaziada? Então é isso aí NinjaSkins.com.br Então é isso aí, rapaziada De um videozinho Vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!